É isso aí galera, eu sou o Belto aqui na Queda Livre em Boituba, São Paulo, Domingão, onde já tá maneiro E eu vou fazer um salto muito louco com a mulher ali, ó, mais louca ainda, vamos procurar ela lá, ó Galera, tudo querendo saltar aí E ela tá aqui, que é a... Daniele Daniele, fala aí Daniele E aí? O que que é fazer a Dama louca? Orar dela Dama foi, parece que tá tremendo Foi minha Porque eu já estive aqui, o negócio é bom, então Mas é bom, né? Então, aí, ela sabe Tô confiando nela Olha lá pra mim, não tinha nada, não era pra fazer, de novo? Não Chacozinho, cinema, nada, teve o que que a gente tinha que jogar Vamos lá, vira pra mim aqui, ó, dá uma joia aí Ó, pinta firme na escada Tá bom? Cuidado com a cabeça, só vai entrar lá em cima, tá? Não vai ser problema, né? Acho que não Mas cuidado, tá? Levar no embalo Não se desafio com a cabeça do tempo, mano Já tá na pontinha do banco ali Uh! Tá com a cabeça, cara, gente Um abraço pra cima, gente Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Parabéns! Batiu aí! Vai! Contou bem, hein? Aqui, aqui, ó! Valeu! Relaxa! É isso aí, Dani! Como é que foi? Muito bom! Estou louco! Salve! 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 Valeu! Tchau! 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 Tchau!